Se seu golpe de esquerda está meio enroscado, se liga nessas dicas hoje que eu separei para você, para você ganhar mais potência no seu backhand. Para isso, nós vamos usar hoje o modelo aqui do tenista profissional alemão Alexander Zverev e aí vou apresentar para vocês as principais dicas para você que quer desenvolver o seu backhand e ter mais potência para o seu golpe. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Thiago e se você procura dicas para melhorar no tênis, aqui é o lugar certo. Então, seja muito bem-vindo ao canal Top Tênis. A primeira dica que separei para você aqui, gostaria que você copiasse do tenista alemão diz respeito a como ele faz a preparação do seu backhand de duas mãos em relação à sua raquete, ao posicionamento da sua raquete. Como vocês podem ver, durante a fase de preparação, o unit turn, onde o jogador vira o seu tronco para o lado esquerdo da quadra, pois ele é um jogador destro, ele vira e ele mantém a sua raquete em uma posição alta, ou seja, ele não deixa a raquete próxima da linha do seu quadril, como muitos jogadores às vezes acabam fazendo, e ele mantém a cabeça da sua raquete apontada para cima. Essa primeira posição, com a cabeça da raquete alta, vai facilitar você ganhar potência para o seu movimento, pois depois disso você vai usar a própria gravidade da raquete para começar a fazer o drop da raquete, ou seja, a caída da mesma, e esse movimento que antecede a aceleração do golpe vai ajudar você a ter mais facilidade em desenvolver potência para o seu backhand de duas mãos. A segunda dica que tenho para você diz respeito a como que o jogador utiliza a parte superior do seu corpo, ou seja, o seu tronco, para realizar o movimento do backhand de duas mãos e conseguir transmitir bastante potência para essa técnica. Então, como vocês podem ver, no momento que o tenista alemão vê que seu adversário está rebatendo a bola no seu backhand, a primeira coisa que ele faz é iniciar a rotação do seu tronco para o lado que ele vai rebater a bola, ou seja, para o seu lado esquerdo. Isso aí garante que ele consiga armazenar bastante energia fazendo essa rotação inicial e depois disso ele precisa transmitir toda essa energia para a bola e aí ele vai conseguir fazer o seu movimento agora de rotação para o outro lado. Então, diferente do que muitos tenistas acabam fazendo, que é rebater a bola utilizando predominantemente o braço, um jogador que deseja ter mais potência, precisa saber utilizar com bastante inteligência o movimento de rotação do seu tronco. Vocês podem ver que no início do movimento nós estamos enxergando aqui o símbolo, o desenho da camiseta do tenista alemão e à medida que ele começa a fazer a sua preparação, ele praticamente vira as costas para o seu oponente e aí não conseguimos ver mais o desenho. E logo após a bola quicar na quadra, ele começa a fazer o movimento de rotação para o sentido contrário e aí sim voltamos a ver o símbolo aí da camiseta dele novamente apontado para a câmera, tá? Então, se você quer ter mais potência no seu backhand, não faça o movimento somente com o braço, utilize bem o seu tronco e tenho certeza que você vai conseguir despejar muito mais potência para esse seu golpe. Se você está curtindo o vídeo, faz um favor aí para mim, faz uma paradinha bem rápida e já deixa o like aí para mim nesse vídeo e também compartilha com algum amigo que você pode saber aí que vai se beneficiar da dica de hoje. Outra coisa que eu não posso esquecer de passar para vocês é a respeito aos serviços que o canal Top Tênis tem para te oferecer. Então, não importa se você precisa de uma ajuda para escolher a raquete ideal para o seu nível e estilo de jogo ou se você quer uma melhoria técnica através de uma análise biomecânica do seu movimento comparado com o tenista profissional ou então se você quer se aperfeiçoar nas táticas de jogo, seja no jogo individual ou no jogo de duplas ou então se você quer uma melhoria no seu condicionamento físico para não perder mais partidas ali por ficar cansado ou então não ter agilidade, a potência necessária para você conseguir desempenhar as funções aí do jogo. Entre em contato comigo, tem um link que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para que você consiga solicitar qualquer um desses serviços de assessoria do canal Top Tênis aí para te atender, tá bom? Então, estou te aguardando e não perca essa oportunidade. Para você que continua assistindo o vídeo, a próxima dica para você que quer ter mais potência no seu backhand diz respeito à transferência de peso para a bola. Nem sempre isso é possível de ser realizado. Muitas vezes, quando estamos sendo deslocados muito rapidamente para o lado da quadra, às vezes não vamos conseguir fazer isso. Mas se você estiver numa base mais equilibrada e de uma bola que esteja caindo mais perto aqui do seu corpo, com certeza você deve trabalhar a transferência de peso para a frente. Então, como vocês podem ver, o tenista alemão, ele inicia a sua base de preparação com o seu pé esquerdo aqui plantado no chão e essa é a base de apoio para o início do golpe do jogador. A ideia é que ele consiga fazer o movimento de transferência para a frente, pois isso vai gerar ali potência, uma vez que ele utiliza, além da rotação do corpo, o peso do seu corpo para a direção da bola. Então, você pode ver que no momento ali do contato, ele faz o apoio na sua perna direita, que está ali na frente, e logo depois disso, ele trabalha a extensão aqui do seu joelho esquerdo e a consequência na finalização do seu corpo apoiado no seu pé da frente. Você consegue enxergar que no final do movimento, ele está só com a pontinha do pé apoiado no seu pé esquerdo e todo o peso do corpo agora está voltado para a sua perna da frente. Então, se você também quer somar mais uma coisinha ali para gerar potência, realize a transferência do peso do corpo de trás para frente e tenho certeza que o seu backhand vai ficar muito mais firme e muito mais potente. E a dica final que eu separei aqui para vocês, diz respeito à extensão do golpe, principalmente a relação ali que esses braços têm que ter um com o outro, para que você consiga realmente transferir a potência desejada para o seu golpe. Então, como vocês podem ver, a ideia inicial é o jogador conseguir afastar relativamente a raquete do ponto de contato ali posterior com a bola. Então, você observa aqui agora que após a posição alta da raquete, o jogador realizou o drop da raquete e a raquete agora está apontada, a cabeça da raquete apontada para o fundo da quadra, pois isso aumenta a distância da raquete até o ponto de contato na bola. E aí, logo no início desse movimento da raquete para frente, o jogador já está com o seu braço esquerdo aqui já estendido. Vocês conseguem ver que o cotovelo dele não está mais flexionado e aí ele faz o movimento de alongar a batida, empurrando, apontando a cabeça da raquete lá para frente. E aí vem a outra dica importante. Para ele conseguir dar toda essa extensão no golpe, o braço que não pode atrapalhar ele é esse braço direito aqui. Então, você observa aqui o cotovelo direito aqui do jogador alemão está apontado para o lado direito da quadra. Você percebe que não existe mais nenhum espaço, quer dizer, que existe um espaço entre o seu braço e o seu tronco. Muitos jogadores, às vezes, acabam terminando esse golpe com o cotovelo aqui baixo. Isso limita tanto a rotação do tronco quanto a extensão ali do seu braço não dominante. No caso do tenista alemão, o seu braço esquerdo. Então, afaste bastante a raquete do ponto de contato na bola. Depois disso, estenda bem esse braço, acelerando ele contra a bola e continue até a sua raquete apontar lá para frente, para a quadra do seu adversário. E também não se esqueça do seu braço dominante, no caso ali de um tenista destro, em apontar para a lateral da quadra para deixar o seu tronco fazer essa rotação para o outro lado e também para que o seu braço esquerdo finalize com essa raquete bem lá atrás, nas costas, e você consiga dar bastante profundidade e potência para a bola. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like para a gente. E também não se esquece do convite inicial de se inscrever no canal, tá bom? Deixa aí para mim também nos comentários sugestões de tema que você quer que eu faça para você se aperfeiçoar aí nos próximos vídeos. E por hoje é só. Vejo vocês na próxima semana, nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos e até mais.